A WebMotors é uma das maiores plataformas de compra e venda de veículos do país. E além da gente te ajudar a fechar negócio, nós somos apaixonados pelo universo automotivo. Então, toda semana tem conteúdo novo por aqui na TV e nas nossas redes sociais. Especialmente pra você que tem uma paixão por carros e motos, assim como a gente. Então, bora acelerar? Os pneus são a única parte do carro que encosta no chão, você sabe disso, né? Se eles são tão importantes assim pra nossa segurança, confira dicas pra cuidar bem deles e não ficar pelo caminho. Primeiro, a calibragem dos pneus. E é importante fazer isso enquanto os pneus ainda estão frios, respeitando, lógico, se o carro está carregado ou descarregado. As pressões são diferentes. Segunda dica, muito importante também calibrar o estepe, mas faça isso antes de colocar as malas no porta-malas. Terceira dica, fique atento também à vida útil do pneu, sinalizada aqui pelo TWI. O TWI são aquelas barras indicadoras que medem a profundidade dos sulcos dos pneus pra que a drenagem da água durante a chuva seja eficiente. Quarta dica, a cada mil quilômetros, faça o balanceamento e alinhamento das rodas pra preservar a estabilidade do veículo. Quinta informação e bem importante, faça o rodízio dos pneus. Importante lembrar que esse revezamento deve ser efetuado colocando o dianteiro direito no lugar do dianteiro traseiro e vice-versa, com o mesmo procedimento do lado esquerdo do carro. Agora que você já sabe de tudo isso, pode viajar tranquilo. 600 cavalos e 0 a 100 em 3,8 segundos. A Paulinha do Prato testou o novo Audi RS Q8 e contou tudo pra gente. Ele é muito acertado, tem muita tecnologia. Na curva, por exemplo, que você imagina que ele não vai ter um comportamento tão maravilhoso, ele tem. Essa Paula do Prato atesta as melhores máquinas, né? Olha esse mercedão que ela andou e siga o Instagram da WebMotors. Vou te mostrar o que um SUV de luxo de 1 milhão de reais tem. Primeiro, todas as opções de luzes que você quiser. Ele é personalizável e todos esses LEDs você consegue controlar a cor. Dá pra colocar duas cores diferentes, uma cor só, é de acordo com o seu humor e dia. Segunda coisa são as massagens. Ele tem mais de 10 tipos e, claro, tem banco que esquenta e que esfria. Terceiro, câmeras. O sistema 360 dele é ótimo, a qualidade de imagem é assim à noite, imagina durante o dia. E tem câmera pra todo lado, dá pra ver tudo certinho. E aí, quais carros você conhece que tem essas tecnologias? Comenta aí. E pra não perder nenhuma novidade do mundo do carro e da moto, claro, escaneia o QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela. E siga a gente nas redes sociais. E aí, quais carros? E aí, quais carros?